Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha academia, uma academia dentro de casa. Depois que a gente ganha na Mega Cina, fica milionário, a gente pode contratar essas lindas garotas que vocês estão vendo aqui dançando aqui comigo, não é isso? São lindas garotas, elas, na verdade, elas até moram aqui comigo, elas moram, elas dormem aqui comigo, são muito legais, elas ficam aqui o tempo todo, dançam para mim sempre quando eu preciso, quando eu estou para me interagir, não é isso? E é muito legal, vale a pena ser milionário, tá gente? É só você ir lá na casa lotérica, comprar o seu bilhete e vale a pena mesmo, tá? Ter dinheiro é muito bom, fica cheio de mulheres bonitas, estão vendo? Então tá aí, um grande abraço para vocês e daqui a pouquinho a gente vai trazer outras novidades aqui para você, tá bom? Obrigado.